A maravilhosa Constelação Junina O Jovem Aladim vive e sobrevive nas 12 metros de água Uma vida repleta de aventuras e travesseiras do diamante negro Na agia deste ponto milenar, Diego Tavares vem apresentar uma viagem singular A maravilhosa Constelação Junina 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 Você tem direito a três pedidos. Já que é assim, o meu primeiro desejo é me tornar um príncipe e o meu segundo desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. O meu primeiro desejo é me tornar um príncipe e o meu primeiro desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. O meu primeiro desejo é me tornar um príncipe e o meu primeiro desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. Representando Aladim, eu sou o Diego Tavares. O meu maior desejo é dançar o São João. O meu primeiro desejo é me tornar um príncipe e o meu primeiro desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. O meu primeiro desejo é me tornar um príncipe e o meu primeiro desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. O meu primeiro desejo é me tornar um príncipe, o meu primeiro desejo é conhecer as maravilhas do mundo num tapete mágico. As mudanças que eu sou, em todos os meus dedos Eu viajo no lua, eu vou tentando te contar Finalizando este maravilhoso espetáculo e perguntamos Qual o seu maior desejo?